Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja bem, porque se ninguém estiver bem, ninguém está bem, tá ligado? Gravando esse vídeo aqui antes de ir para o jogo, então eu não sei como é que vai estar o meu humor daqui para frente, ok? Se eu vou estar feliz com o título ou triste com a derrota, então aí no decorrer do vídeo vocês vão já estar sabendo e vocês já vão saber do resultado mesmo quantos dias depois que estiver assistindo esse vídeo aí, então já sabe se eu vou estar triste ou se eu vou estar feliz Mas enfim, vamos lá, agora é nóis, tem que respeitar, enfim, independentemente de ser azulinho ou regateando que todo mundo aí possa comemorar, possa ir para o estádio com segurança e voltar com segurança assim, se Deus quiser Então roda o vídeo, roda o vídeo, vamos ver o que foi que aconteceu nesse clássico aí Eu não sei, vocês que estão vendo o vídeo agora já sabem, porque já acabou o jogo, mas eu, nesse momento eu não sei Nesse momento eu não sei, mas enfim, vamos lá Um comentário mentiroso, né, dizendo que eu estava defendendo o regate antes, eu não sei se a tia subiu só por sorte É três horas da tarde agora, nesse momento, e eu estou dizendo aqui pra ele aqui, mano, espera dar pelo menos três e meia pra começar a mentir Ele quer ganhar o dinheiro em cima do pai Não, 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 não No vídeo passado ele disse que estava com pistola Que é com a R5 Deixa ele dar três e meia pra mentir, caralho Ô Manu, eu odeio esse cara, eu odeio esse cara Meu amigo meu do som, meu amigo meu do som Tem que respeitar a sensação da religião e a resistência da religião Expectativa mil, para entrar o B, o campeonato, e marchar na sua festa A gente tem que se preocupar se a gente vai ser tri em 2020, porque em 2019 o B já tem dono azulando montanha no TECOVEST Já está garantido, tem que respeitar Aqui, ó, tem estrela Tem estrela Tem nacional em Rio Santo, mais um fácil, se Deus quiser, como CD campeão do TECOVEST Quais a opinião do TECOVEST 2x0 2x0 Não tem conversa Até as penas vai voar Fora o bairro Fora o bairro As penas voam aí Fora o bairro E vira aí em R5 novamente É 2x0 o Galo Só pegou, só pegou Fija 1x0 2x0 3x0 1x0 2x0 1x0 1x0 E à 2x0 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 3x0 1x0 2x0 2x0 E a gente engatou o jogo no cantinho, Peco, essa redução aí do estádio, infelizmente, matou a presença do mundo. É absurdo, né? Sabe que a chance se abre em 50, para fazer o jogo que seja, na mais uma final. Enfim, se já tivesse completo, já ia ser um sufoco, imagina, assim, reduzido. Infelizmente, para o Zé Gatiano, como foi no seu jogo, não teve problema, né? Eles botaram só aquele seguintinho ali, não teve conversa, mas para a gente, fica aqui, a gente fica aqui no Aperreio, fica aqui no cantinho do estádio. Porque é o que outros rapazes aqui. É para a gente, fica aqui no Aperreio. O 10 de Okero Velho, fizesse, exposeuda, no estado de veras Construilan. Morrão, com os desafios da turidão. Morrão, brecha, espia, infobotão, praia formandar. Corrado! Grita campeão, vamos lá, formar essa dança, vamos CSA, coca e comanda. Ainda não ficou claro qual é a tática dos dois times, tá ruim o negócio, no começo, tá ruim. O cartão amarelo, o cartão amarelo para o jogo sair bem em cima do Matheus Sá. O jogo aqui, não sei o que é que tá acontecendo, você sabe o que é que tá acontecendo? Tá ruim o negócio aqui. Todo mundo deve saber, até o momento horrível, até o momento horrível. Na hora que eu tava gravando esse vídeo, na hora que eu cortei, gol do Sá. Um a zero pra eles, CSA, horrível, horrível no gol. Prometeu que o time não iria sentar em cima do resultado, mas até o momento o time mostrou que tá jogando com regulamento em cima do Matheus Sá. Jogo horrível, uma bola ali, perdi o CSA todo mundo. Não dá nem pra ver o jogo aqui, só ver se não tá puta comemorando. Todo jogo, todo jogo. Não tem padrão de jogo, toda vez na mesma verdade. Todo jogo, quero caro com o Paul Robinho. Toda vez. Quem foi o Paul Robinho? O Patrick Fabiano? Não sei, sei que foi palhaçando. Esse viado aqui só dá assalto lá no c*****. Um a zero pra galinhada, o CSA não jogou nada, teve apenas uma chance. Qual a sua opinião nesse primeiro tempo aí? Eu disse que a C2 é um de virada e vai se completar. Aguado. Aguado. Você vai ser um de virada. Vai pro ar. Esse league vai pro ar. Vai pro ar. Aguado. Aguado. O meu ângulo de visão aqui tá ruim pra caramba, tá ruim nesse jogo aqui. O CSA nesse primeiro tempo não cumpriu a promessa do seu Marcelo Cabo, que falou que o time não ia se segurar pelo resultado. Não ia ficar com o regulamento embaixo do braço. O CSA foi horrível. O CRB foi melhor. O CSA só teve apenas uma chance nesse jogo, que foi ali. Ou foi pro Robinho, ou foi pro Pati Fabiano, não sei. Mas enfim, foi uma grande chance que o CRB perdeu. O CRB fez o gol, não sei quem falhou. Mas pelos comentários aqui da torcida, tá todo mundo na bronca com o Arquinha. Vamos ver o que é que dá aí. E tamo junto. A expectativa é que nesse segundo tempo a gente consiga a virada e conquiste o fio. O CSA entrou, como você falou aí, com o regulamento do braço. Muito atrás. Tanto é que depois do gol, voltou a ser o que é o clássico aqui em Alagoas. Um gol de crime sem muitas chances. Um esperando pelo outro. O CSA é do mesmo jeito, né? O carro tirou o Malucino, não colocou o Mano Escobar. Mas enfim, o CRB continua jogando o melhor. Tá mais tranquilo com a bola. Enquanto o CSA, quando pega a bola, fica nervoso, o CRB tá mais tranquilo. O que é que tá achando do jogo agora? Alguém tem que entender que uma torçada é riquidosa. Ele não se cansa e tá fazendo falta ali no começo da área. Os caras já tiveram várias faltas ali. E o CSA não para se tá fazendo falta ali. Caralho, quase. Gol de querido o Jéssica. Eu acho que é o Jéssica do CSA. Quase, velho. Tá ficando nervoso esse jogo. Demais, mano. O CSA Com a效 da Lula, O CSA, O CSA, O CSA, O CSA, O CSA, O CSA, Não vou soltar, não vou soltar E hoje estou aqui, eu nunca desisti Eu vim pra te apoiar, não vou soltar Tu és o meu amor, te siga onde for Tu és o meu amor, te siga onde for Vou dar a verdade, não vou soltar Vou pra cima, terra do mar Vou pra cima, terra do mar Os times ligam sem querer se arriscar Porque a partir de agora, quem fizer um gol Tanto saciar quanto sair bem, garanto o título O goleiro, o time se jogando o tempo todo Eles querem ir pros pênaltos E o CSI infelizmente está aceitando essa situação O que tem que ter ido pra cima? Não é pra gente ter ganhado esse jogo Não é pra gente ter ganhado esse jogo Acabando o jogo, levar um gol agora É palhaçada, pô Agora vamos pros pênaltos Os caras estão ali se preparando pra cobrar os pênaltos Antes dos pênaltos, pra depois eu não sei nem dizer Que eu sou hipócrita e estou falando só com o resultado Independentemente de quem vai ser campeão Se vai ser o CSI, a gente vai ter que fazer um vídeo aqui A gente precisa conversar sobre o seu Marcelo Cabo Precisa conversar sobre o seu Marcelo Cabo Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar A oração do 12, menino 2x0 pra nós, eles vão bater o segundo agora 2x0 pra gente A gente já bateu 2, a gente vai bater 2 agora 3x0 pra nós, a gente vai bater 2 agora 3x0, 3x0, 3x0 Tem que respeitar Tem que respeitar Assim, desde o começo das cobranças de pênalti É oração do torcedor azulino Tem que respeitar Está dando certo até agora Amém 2x0 para a gente O CSI vai bater na terceira agora É difícil Faz, faz, não me desculpe No momento o cara pegou Agora da Galia A gente perdeu 1 e perdeu 2 2x0 para a gente Tem a chance de diminuir João Carlos No momento do CSI 2x1 CSI agora vai para o 4x0 CSI vai bater 2x1 para nós CSI tem a chance aí de fazer o terceiro ficar 3x1 Ficar muito perto de ninguém conseguir ser campeão 3x1 Se eles perderam acaba Se eles perderam acaba Se eles perderam acaba Vamos Vamos ser campeão Vamos ser campeão Vamos ser campeão Está nos pés de hora do CRB Se mandar para fora Está nas mãos do João Carlos A gente é campeão 4x0 para o CRB 3x1 para a gente Em nome do Jesus É agora Em nome do Jesus Gol, 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 gol Fica para a gente agora CSI fizer 1 acaba CSI fizer acaba Se perder Se fizer 1 para Se a gente fizer A gente é campeão A gente é campeão Olha aí, olha aí Muito longe Nem para saber quem é É o Tupin Se fizer acaba Mais Campeão, caralho Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Glória a Deus Glória a Deus Na joelha Na joelha Glória a Deus Glória a Deus Ele é fácil É justo Graças a Deus Valeu Valeu Que que respeitar Aqui é camisa Aqui é fome Aqui é fome Be campeão Be campeão Be campeão Be campeão Be campeão Chora Chora Eu já chorei, eu já corri, mas o que tu não tem bem, eu não vi Eu nunca desisti, eu vim pra te apoiar, não vou te abandonar Tu és o meu amor, te siga onde for, te der meu coração, te amo azul Oh, dale, dale, oh Tem que respeitar, não ganha, tem que respeitar, filha da puta Fala, rema, 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 remador, vou botar no cu da Saramô, se a Saramô não merecer Vou botar no cu da Saramô, se essa porra não virar, olê, olê, olá, olê Ei, 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 vai morrer da Saramô Ninguém conta, pai, tem que respeitar, não tem? É Série A, porra Não, amor, muito emocionante, não tem muito o que comentar A gente vai falar sim sobre o Marcelo Cabo, o jogo não foi bom, a gente também não pode se calar E deixar aqui o título, influenciar a gente, achar que não é tudo perfeito, não tá? Vai começar a Série A, a gente vai ser campeão, tá perfeito? A gente pode ser campeão, mas tá perfeito? Tem que melhorar, irmão Tem que melhorar, irmão Sobre o Marcelo Cabo e alguns jogadores que estão aí Nós agora vamos comemorar É Pim, viu? Se ficar puto É pior! Aaaaaaah! Se ficar puto é pior, se ficar puto é pior, se ficar puto é pior, se ficar puto é pior Primeira divisão É, 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 é Vá morrer na Série A, chupa galinhada Tambor de filha da puta Respeito maior, porra Aqui é a primeira divisão, caralho Aaaaaah! Comemorar hoje de um fim Viva o campeão Eita, vamos na fé! Eeeeeee O Aurélio tem que respeitar Temos que comemorar esse jogo O que você achou do jogo? O jogo normal foi? Foi péssimo, né? A conversa do superior aqui foi emocionante A gente tem que cobrar um pouquinho É melhor, né? Porque a gente tem que fazer um jogo Série A tá chegando Mas enfim Agora é hora de comemorar Tem que respeitar essa primeira divisão do Aurélio É enorme É enorme Boa notatinha Viz campeão! Viz campeão! Viz campeão! A gente vai encerrando esse vídeo por hoje Somos viz campeão Não quero fazer a gravação Não, tem que respeitar o palco Tem que respeitar Tem que respeitar Vamos tomar uma devacinha agora Vamos tomar agora pra comemorar Um negocinho, um lugarzinho Tem que respeitar Vou postar um vídeo E mostrar o meu Que eu até acabei de um vídeo Ah, o cara babá Vai mostrar demais Tem que respeitar Até o próximo vídeo da Série A não esquece de seguir Arroba essa cerveja no Instagram No Facebook Arroba Azulomleto Viz campeão Um minuto de silêncio Pra quem tá morto A galinha Porra E não esquece de seguir Arroba todo o seu Instagram Também tamo junto É naquele jeito Coloca aí nós O CRB jogou muito Estilo Barcelona Mas a taça foi pra onde? Foi pra roteiro ou foi pro Mutange? Ei filho da puta Fala você também aí seu cuzão Pau no cu A taça foi pra onde? Pra roteiro ou pro Mutange? Pau no cu Ei seu viado Foi pra roteiro ou pra Mutange a taça? Foi pra roteiro ou pra Mutange? Aí jogou muito Jogou muito o meu pau Quem jogou muito foi quem foi campeão Pau no cu Tá desabando ou tem que o Mutange? O chou de chou… Ta não da taça Tá no Mutange? Ou ta nem roteiro', filho da puta? Tem que se arrombar Rapaz? Coma essa foto lá no chuto aqui Dá no chuta Cr tocar o teu